Sou um homem dividido em três pedaços Tenho em mim a posse, vidro, água e oce Cada uma dessas componentes representa um doce Tuas passadas, ela é o presente Ao outro o futuro Tô dividido em três tempos, três lugares, três cantos Pode-me levar, pode-me levar, eu Simplesmente eu não sei a quem escolher Eu Não sei, não sei, não sei, não sei Três, três, três Três, três, três Três, três, três Três, três, três You can be my number one You can be the only one You can be my number one One, 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 one You can be my number one You can be the only one You can be my number one One, 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 one I don't know, I don't know what I have to choose right now Yeah No, 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 no Três, três, três Três, três, três Três, três, três Três, três, três You can be my number one You can be my number one One, 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 one Am I born to impossible? I don't know, I'm just born to the difficult And guess what? The past is sweet and unforgettable The present is inevitable The future on the fake nose Quero uma, quero doish, quero trish Show her She are the three stars She are the three marries And that's why, and that's why You are the only one You can be my number one You can be the only one You can be my number one One, 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 one You can be my number one You can be the only one You can be my number one One, 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 one You can be my number one Você pode ser o único único Você pode ser meu número 1 1, 1, 1, 1 Você pode ser o único único Você pode ser o único único Você pode ser o único único 1, 1, 1, 1, 1 1, 1, 1, 1 Oh, only one.